Olá amigos, no ar o programa questão de ordem pela TV Assembleia e também pela FM Assembleia 96,7 Fortaleza vai sediar esta semana começa na sexta-feira agora dia 29 vai até domingo dia 1º de outubro dois encontros importantíssimos que esses encontros vão debater a situação dos idosos é o primeiro congresso brasileiro da população idosa e também o primeiro fórum de pessoas e instituições voltadas para o idoso o evento vai acontecer aqui na universidade do parlamento cearense no auditório anexo da Assembleia Legislativa o auditório realmente bem confortável que cabem mais de 600 pessoas e tem toda a infraestrutura necessária para a realização de um evento grandioso como este começa na sexta-feira agora dia 29 o dia do idoso é bom que se diga é comemorado no Brasil no dia 1º de outubro e tem como objetivo exatamente a valorização do idoso portanto domingo dia 1º é o dia do idoso até 2006 a data era celebrada no dia 27 de setembro mas em razão da criação do estatuto do idoso dia 1º de outubro o dia do idoso foi transferido para esta data segundo de lei 11 mil 433 de 2006 esse é o tema de hoje do programa questão de ordem cumprimentando a você que nos acompanha aqui pela tv assembleia e nos ouve pela fm 96,7 eu estou recebendo aqui do programa para a gente falar sobre estes dois eventos o presidente nacional não é do FECAPS que está realizando este primeiro congresso brasileiro da pessoa idosa e o primeiro fórum de pessoas e instituições voltadas para o idoso eu recebo aqui com prazer o Nazimar Eugênio é o presidente nacional do FECAPS que é uma entidade católica filantrópica cujo objetivo é auxiliar pessoas carentes e em condições de vulnerabilidade social essa entidade é pautada pelos princípios da fé da esperança da caridade do amor da paz da pesquisa da educação da ecologia e da saúde e o presidente nacional do FECAPS é o Nazimar Eugênio está aqui comigo aqui também a Maria do Carmo Gadeira do Acho a Maria do Carmo que coordena é uma das coordenadoras do congresso e do fórum ela é funcionária pública aposentada trabalhou como contadora e é uma consagrada da comunidade católica xalão voluntária da do FECAPS né a Maria do Carmo Gadeira esteve recentemente em Roma na audiência privada que o Papa Francisco concedeu ao movimento católico xalão na sala de audiências Paulo VI foi uma audiência privada já falamos até sobre esta audiência aqui com o pessoal do xalão não é aquela audiência pública que o Papa concede todas as quartas fez essa foi só para o xalão que é um movimento católico presente em vários países do mundo e que começou aqui na cidade de Fortaleza está no ar o questão de ordem vamos falar sobre os direitos dos idosos a longevidade com saúde e qualidade de vida a partir de agora no ar para você o questão de ordem boa noite Nazimar tudo bem? Boa noite. Boa noite Maria do Carmo. Boa noite. Prazer receber. Nazimar você também é um é um vicentino é isso? Sim. Você participa da sociedade sobre o centro de Paulo. Que é uma sociedade beneficente do mundo todo. Do mundo todo foi criada na França é a mais antiga mais antiga e a mais importante é filantrópica católica católica. E você também é advogado e psicólogo. Sim. Continuando batente? Sim. Que bom. E é membro da academia brasileira dos psicólogos escritores é isso? Sim. Eu antes da gente falar do evento Nazimar e Maria do Carmo é é e fala um pouco da da FECAPS eu achei muito interessante é essa entidade que ter pautado nesses princípios tão importantes né? Fé, esperança, caridade, amor, paz, educação, pesquisa, ecologia e saúde. Pois é. Fala um pouco do FECAPS. Pois é. Há uns 30 anos atrás Fortaleza era inundada por mendigos. Pessoas que ficavam pedindo nas ruas. Não é como hoje aquele que fica nos carros aqueles meninos. Sim. Eram pessoas mesmo pobres, paupermos, sem casa, sem ninguém. E eu fazia parte e faço ainda do CDL que hoje é Câmara de Direitos. Câmara de Direitos. É. Que aí era na Santa Lúcia. E aí os amigos nos reunimos para a gente criar uma instituição que pudesse ajudar essas pessoas e tirar das ruas. Né? E faz 30 anos. Faz 30 anos. Foi. Muito bem. Então nós nos reunimos e criamos então o FECAPS. Mas era para atender de imediato uma população carente, de idoso. Mas ela se estendeu. Ou seja, ela vai atender aonde está necessitando a intervenção do ser humano para ajudar a pessoa que está sofrendo. Por isso que ela tem um, ela abrange. É fé, ela significa fé, esperança, caridade, amor, paz, pesquisa, educação, ecologia e saúde. Saúde. E vocês fazem um trabalho junto com a paróquia de São Vicente? São Gerardo. São Gerardo. É. Nós atualmente estamos lá. Nós não temos sede própria. Sede? Sede lá na paróquia de São Gerardo. São Gerardo. Todas as quartas-feiras a partir de seis e meia da manhã é um dia todo. Muito bem. A gente atende pessoas que não podem pagar psicólogo. Eu atendo, mas não vou outra pessoa. E fica paralelo no trabalho com idosos carentes. Junto com os voluntários, que são compromissados, engajados. Com o exemplo Maria do Carmo. Era engajadíssimo. Até lá, firme, né? Só saiu mesmo lá do nosso, lá do quanto teve que ir para Roma para um trabalho muito bonito também. Que legal. Tudo bem, Maria do Carmo. Você é voluntário do FECAPS e é consagrada da comunidade católica Xalão. Usa, inclusive, este símbolo da consagração. É porque eu sou consagrada. Que é essa cruz de madeira, não. O tal de São Francisco, né? É o tal de São Francisco, exatamente. E a senhora é voluntária do FECAPS? Sou. Eu sou voluntária. É um trabalho considerado Xalão extremouro, vamos dizer. Não tem nada a ver com Xalão. Mas é um trabalho que eu me apaixonei, né? Eu conheci casualmente. E hoje, eu estou lá há três anos. Nós temos cerca de hoje de 154 idosos. Eu comecei, quando eu entrei lá, tinham 12. E foi aumentando, aumentando. Hoje, já tem cadastrado. Nunca vão 154, mas vai em torno de 100, 105, 110. E toda quarta-feira pela manhã, nós ministramos um grupo de oração, fazemos um louvor. Depois, fornecemos um lanche, que é dado por nós, voluntários. Nós levamos o lanche para eles. Depois, oferecemos curso de artesanato, aula de português. Também, rezamos o novembro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que o doutor Nazimar, que é o coordenador, ele é devoto de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós rezamos essa novembro. Eu sou devoto da Nossa Senhora de Fátima. Eu também sou da Nossa Senhora de Fátima. Mas temos alcançado muitas graças também, através da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu ter visto, assim, o que me alegra muito... Mas eu também rezo muito Nossa Senhora de Lourdes também. Eu me alegro muito em ver o crescimento daqueles idosos. Pessoas que estão lá, digamos assim, há três anos, desde a época que eu estou. São pessoas muito sofridas, que têm uma realidade muito triste. E a senhora está nesse voluntariado há quanto tempo? Há três anos. Três anos. Três anos. E é uma transformação para a senhora, essa participação? Eu cresci muito. Eu cresci muito como pessoa humana. Eu tenho a minha espiritualidade do xalom, ali onde eu recebo muito. Mas, assim, como pessoa humana, eu cresci muito nesse trabalho. É um trabalho maravilhoso. Bom, e a senhora foi lá ver o Papa? A gente estava lá com o Papa. Me fala um pouquinho da audiência lá, com a sua santidade, o Papa Francisco. Bom, eu posso dizer que foi emocionante, viu? Nós estávamos... Isso. Nós estávamos no auditório, esperando por ele. Quando eu entrei, eu já... Muita gente? Duzentas pessoas, mais ou menos. Cadê isso lá, né? Duzentas pessoas? Três mil e quatrocentas pessoas fomos nós. De todo mundo. Onde tem missão do xalom, foi representado. Uma coisa que me emocionou muito... E o Papa entrou lá a que horas, mais ou menos? Doze horas. Meio dia. Meio dia, como estava previsto. Eu vi aquelas bandeiras estrangeiras gritando o nome do xalom e cantando. Aquilo me emocionou muito, sabe? E também quando vi o Papa. Ele é daquela simplicidade. Você vê o Papa, você vê pertinho. Foi realmente... Ele é uma simpatia e é um Papa muito espiritual, né? Muito espiritual. Eu achei muito engraçado. Depois foram escolhidos três jovens. Um brasileiro, um francês e outro. Nem lembro de onde. Para fazer uma pergunta ao Papa. E o brasileiro, quando fez a pergunta dele, ele disse Antes de eu responder, eu vou lhe fazer uma pergunta. Aí a gente ficou todos... O menino, né? O jovem. Aí ele disse, quem é melhor? É o Pelé ou é o Maradona? O Papa, né? O Papa. Porque o Papa é argentino. Torcedor, igual do São Lourenço, de um time de futebol lá, etc. Coisa maravilhosa. Foi rápido o encontro lá com o Papa? Durou o quê? Uns 20 minutos? Não, durou mais. Durou mais. Durou mais, porque ele falou... Falou, inclusive, o fundador do Xalão, que é o Seres. Falou Moisés, exatamente. Isso foi em agosto, né? Foi agora, não. A nossa audiência foi em 4 de setembro. 4 de setembro. Foi agora, foi. Foi agora, foi. Que coisa maravilhosa. O Xalão está completando... 35 anos. 35 anos de atuação. Que coisa boa. Bom, estou aqui com a Maria do Carmo e o Nazimar Eugênio. A Maria do Carmo e o Nazimar, a gente vem aqui, porque vamos falar também, a partir de agora, a gente vai falar sobre o Congresso do Idoso, da população idosa, o primeiro fórum de pessoas, instituições voltadas para o idoso, que acontece a partir de sexta-feira agora, dia 29, até domingo, dia 1º, aqui no auditório da Universidade do Parlamento, aqui no prédio anexo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nazimar, é um Congresso brasileiro? Isso. Tem um detalhe aí que eu queria felicitar bem. Foi, né? A vontade. Porque o nosso primeiro presidente do FECAPS foi o doutor Gervásio Pegado. Gervásio Pegado. Que faleceu esse ano, dia 14 de março. Ele é o presidente dos supermercados, não era? Não, ali é o Honório Pinheiro. Ah, é o Honório Pinheiro. Ele é da Federação dos Logísticos. Ele é da Federação dos Logísticos, isso. Muitos anos, né? E vai ser homenageado, uma homenagem póstima também, agora, nesse Congresso, pelo trabalho dele. E, há uns cinco anos atrás, a Assembleia homenageou o FECAPS pelos 25 anos de serviços prestados à comunidade do Estado do Ceará. Muito bom. Bom, aí como é que vai ser? Eu estou aqui com a programação. Sexta-feira tem entrega de credenciais, etc. Às 7h30 vai ter o jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, não é? 300 anos, inclusive, da descoberta, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora. E vai ter uma palestra sobre o remanso, o novo conselho de convivência para a população idosa, com o bispo emédio de Quixadá, Dom Adélio Tomazin. Aí tem a abertura oficial do Congresso, o debate, a reforma da Previdência, interessante, porque os temas são atuais. Modelos de assistência ao idoso na saúde, importância do clube de serviço, enfim. Qual é, esse objetivo visa informar, discutir e engajar os idosos, não é, o Nazimano? É, a situação do idoso, da população de idosos no Brasil, hoje ela está um tanto quanto a... Auleu, a rebelia, não é? E crescendo, não é? Pois é, mas nós estamos envelhecendo doente, não é? E o crescimento tem sido muito grande. Para você ter uma ideia do que está acontecendo no nosso país, em um ano 2025, agora, nós teremos mais de 32 milhões de idosos no Brasil. e segundo a Organização Mundial de Saúde, nós seremos o sexto país mais idoso do mundo. Verdade. E o governo, o Estado, não está preparado para receber tanta gente idosa daqui a cinco anos, oito anos. É preciso que haja políticas, né, para receber, para poder equalizar tudo isso no nosso país. É, numa projeção, que eu tenho aqui uma informação que a produção me deu, a população do Brasil de idosos vai dobrar em 24 anos. Isso. Nessa estimativa, a ONU, por exemplo, a população idosa no mundo deve dobrar em 55 anos, o Brasil dobra em 24, quer dizer, e nós não estamos preparados, né, Mário? Porque nós não temos a infraestrutura, o Brasil está, o SUS é uma ideia ótima. Maravilhosa, mas não funciona. Não funciona. Nós temos aí a reforma da Previdência, que dizem que está quebrada, se não está quebrada, não sei, quer dizer, e o médio não ocupado não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Isso é um drama, não é? É um drama. E hoje nós temos uma série de idosos que estão totalmente à margem do processo de cobertura social, né, do governo. Ainda bem que existem entidades filantrópicas ligadas, inclusive, a movimentos religiosos que fazem esse trabalho que vocês fazem assistencial. porque se não existisse isso, eu não sei como é que seria a situação. Os nossos trabalhos incluem, inclusive, até visitas, às vezes nós fazemos visita ao idoso, porque quando está a situação, assim, de muita carência, nós visitamos. Isso. Agora, em termos de política pública, Nazimar, o que é que o Congresso vai debater? o que é que pode ser feito para melhorar a política pública? Eu vejo aqui, por exemplo, meios de prevenção e cura do câncer de mama na mulher idoso, projeto Bobeiro Saúde e Sociedade. O que é isso? O futuro da população idosa do Brasil. Quer dizer, uma série de palestras interessantes e vai ter homenagem ao Gervásio pegado no dia... Sexta-feira. Sexta. Na sexta-feira. No final da tarde, às cinco e quarenta da tarde, vai ter... e depois ter o terço, Mariano. Ainda é também implicar o Estado, as instituições? Sim. O objetivo maior do Congresso, primeiro, é alertar o país, independente das autoridades governatais ou não, mas a população em si, da gravidade do problema. Este é um grande alerta. Ou seja, criar subsídios, formas para encontrar e juntarem-se os segmentos sociais para debaterem sobre o assunto. Este é um ponto inicial, que nós vamos continuar, para o Brasil inteiro, trabalhando sobre essa questão do idoso no nosso país. Então, nós vamos ter que regimentar todos os segmentos sociais para que a gente possa escutar e ouvir. Então, o Congresso tem uma dinâmica. Ele vai trabalhando pela questão da Previdência. Vamos mostrar que essa reforma, do jeito que está, ela não está muito justa. Ela é danosa. É. Ou seja, a gente pretende alertar para as pessoas, autoridades que estão trabalhando em cima disso, que possa até que seja aprovada, do jeito que está. Mas, que isso passe a ser e a vigorar para pessoas com 25 anos de idade, para que o Brasil se prepare até lá. Até que chegue isso, nós temos que encontrar formas para poder atender à demanda que está aí. Por quê? Eu acho injusto que a pessoa, por exemplo, pela lei atual que está aqui, trabalhe 35 anos e vai ter que trabalhar mais 10 para poder se aposentar. Aí não se sabe. Pela saúde que teve, pela condição de saúde que o país teve, que o país ofereceu, não dá condição para ele viver como se pretende 85 anos, 80 anos. Ou seja, é uma apresentadoria que não vai existir. Ou então ele vai se aposentar e vai causar essa aposentadoria 5 anos, 2 anos, 3 anos e morre. E é importante esse debate porque isso vai passar pelo Congresso, pelos deputados e senadores. E vai ser bem no mês de outubro. Os idosos, eles representam uma força política, embora há aquela história de que o idoso não vota, porque depois de 70 anos o voto é mais obrigatório para o idoso. Mas tem a cidadania. Mas tem a cidadania. E o senhor disse aí algo interessante. Eu vi um documentário sobre países que cuidam melhor do idoso. Eles planejaram há 30, 40 anos atrás e hoje. O Brasil não planeja nada. Nós estamos aqui cheios de alertas de que daqui a 20 anos a situação é essa, é essa. E nós não temos perspectivas de planejamento nenhum. Parece que eu estou vendo. Daqui a 20 anos a gente está com um problemão na mão. Por que a gente não fez isso? A hora de discutir isso é agora. Agora. Exatamente. Não podemos mais adiar. E esse tipo de encontro é importante porque levanta essas questões. Aí outro caso, por exemplo, que o Congresso vai discutir, que isso incomoda muito as pessoas que estão trabalhando em torno da população idosa, é o estatuto do idoso. Porque ele é desrespeitado. Ou seja, há uma série de preconceito, discriminação, o idadismo, por exemplo, que é aquela discriminação que você tem contra o idoso, que é porque é velho, porque não sabe mais nada e não deve ganhar mais nada e já passou o tempo dele e etc. Discriminar. É um preconceito igual como preconceito com o negro. É um preconceito de desistir, porque as pessoas, todo mundo tem um idoso em casa. Ou um pai, ou mesmo, um avô. Mas quando a discriminação tem, mesmo em casa, muitas famílias, nós sabemos. Isso que é doloroso. Isso nós queremos, o Congresso quer mostrar isso. Quer fazer com que as pessoas entendam a valorização das pessoas que nos serviram tanto, que nos são queridas e que precisam do nosso amor. Porque tem muita sabedoria, né? O idoso homem também tem sabedoria, né? É o longo da vida, né? É a terceira idade e é a bela idade, porque é aquele que já viveu e que tem experiência para passar, né? Um detalhe, por exemplo, dessa população nossa, do desrespeito por ele. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, idosos que morrem por atropelamento, a média é 16 por mês. 16, 16 idosos atropelados. Há pouco tempo, no nosso grupo lá, morreu uma senhora de 92 anos, que era viva, ativa, mas não respeitaram aquela idade, que ela é lenta, né? É, um desrespeito com o pedestre. E morreu atropelado. O ano passado, teve um caso que foi nacionalmente divulgado. O idoso com uma carteirinha aqui, para o ônibus, né? Daí o ônibus fez que parou, aí ele parou, ele morreu, mas parou. Arrancou e passou por cima dele. Houve um acidente aqui, um atropelamento aqui na Praça do Carmo, com uma idosa. O ônibus entrou muito, de uma vez, perto da calçada e o intervalo bateu na idosa e ela se descontrolou e caiu desajeitadamente, quer dizer, uma falta total de desrespeito. Eu estava vendo uma estatística da AMC aqui em Fortaleza, mostrando que até 2015, tinha mais índice de atropelamento em Fortaleza do que vítima de moto. Os motociclistas passaram em 2016. Ou seja, a cidade de Fortaleza ainda é uma cidade muito cruel com o idoso, é muito perigosa para o idoso. Por quê? Porque as pessoas desrespeitam a faixa do pedestre. Recentemente eu estava no sinal, o sinal abriu, mas vinha uma idosa passando e o sujeito estava me buzinando, eu disse, meu amigo, respeite, uma idosa está passando. O tempo dela é diferente. Ela começou a passar, mas o cara não tem paciência. Ele diz, ah, por que ela não viu meu amigo? Mas você tem que ver que o tempo do idoso é diferente. Se ela começou a passar e não percebeu que o sinal abriu, cabe ao motorista respeitar que ela termina de passar a faixa, mas as pessoas não têm paciência. As motos são um negócio de loucos. Não têm paciência com nada, nem com os novos, nem com os velhos. Porque o velho, como você disse, ele é mais lento. A mobilidade dele, a mobilidade dele é complicada. Então tem que ter todo um lado. O desrespeito não respeita nem a vaga do idoso no estacionamento de supermercado. Exato. Esse desrespeito que estou falando, que nós vamos mostrar para o Brasil inteiro o que está acontecendo. As filhas de supermercados, por exemplo, as pessoas que estão abertas, são sensíveis à causa do idoso e do próprio idoso em si, vão notar que nas filhas de supermercados, eles ficam acanhados de ir para a frente. Verdade. Mas nós não temos essa consciência, esse conceito de permitir que vá. Eu digo, não, senhor, o senhor pode passar. Briga com ele. Às vezes duvida que tem a idade de 60 anos. O senhor pode passar. Às vezes eu disse, não, não, você pode ficar. Aconteceu comigo. Eu digo, senhor, a prioridade é sua. Mas ele disse, não, pode ir. Não, o senhor tem um direito. Ele disse, não, mas fica aqui. Aí a gente fica até conversando. Mas as pessoas, às vezes, não deixam. Exatamente. Não deixam, não permite, não conhece, não quer atender. Eu estava uma vez em uma filha de supermercado, né? Porque antigamente os supermercados, eles eram dessa seguinte forma. Tinha um ou dois cachos para atender a demanda, né? Hoje são todos os caixas. Então, uma pessoa que estava lá na filha, lá, passando, ele disse assim, mas a gente tem mais que o jeito é ficar no supermercado. Porque é velho demais. A gente passa tempo na filha. É um absurdo. Diga, Maria do Carmo. Não é nem quanto à relação da filha de supermercado. Quando eu tinha dois caixas específicos, tudo bem que se formava a filha e tal. Hoje, que você tem o direito em qualquer caixa, mas a maioria dos idosos, eu já tenho o direito. Mas eu me encabulo de chegar com o meu carrinho e passar lá na frente. Eu tomo a filha normal. Para mim, piorou aquela situação. Eu fico constrangida, porque muita gente não gosta. E tem um detalhe, viu? Não respeito, não reconheço. Tem um detalhe, que aumentou esse constrangimento, que gerou um problema. Por exemplo, filha de banco. O banco, ele deve estabelecer um caixa especial para idoso, pessoas grávidas, pessoas com criança de colo. Pessoas grávidas, pessoas com criança de colo. Tem lá. Caixa especial para grávidas, idosos, criança de colo, etc, etc, etc. E aí, o que é que acontece? Aí, o banco tem uma hora que o caixa vai fazer o seu lanche ou o almoço normal. Mas o banco tinha que providenciar um outro caixa para fazer o atendimento. O que é que acontece? Aí, às vezes, porque a coisa rara hoje em banco, no Brasil, é caixa. Tem muita caixa eletrônica. Mas o caixa mesmo, a pessoa, não tem. É como se todo mundo fosse obrigado a tratar por celular. Às vezes, o idoso não tem a destreza de resolver as coisas online. Essa coisa de online, eu acho até legal o propaganda que tem aí, de um banco online, que tem dois idosos dominando a internet, etc. Mas, às vezes, o idoso quer ir à agência para resolver a coisa dele. E é o direito. E o banco, muitas vezes, não bota o segundo caixa e cria um constrangimento para o idoso, porque quando sai aquele caixa, que é o exclusivo dos idosos, fica só um. E aí, os idosos têm a prioridade. Mas aí, que é um problema com a fila. Porque os alterados, agora que eu não vou sair daqui, aí começa. Aí fica gerando o que há. O constrangimento. Isso, é o constrangimento. E o pobre do idoso, que já é um... Tem problemas, ele cansa mais rápido, ele não pode ficar em pé muito tempo. É uma série de questões. É um negócio muito sério. Agora, tudo isso, Nazimar, é o processo de educação. O Brasil precisa se reeducar em tanta coisa. Eu acho que esse pode ser um tema também lá do mundo. Então, outro detalhe, né? Que é a violência contra o idoso, né? No ano passado, nós tivemos mais de 27 mil denúncias sobre idosos. É mais a parte psicológica, a parte da violência física e dinheiro, a parte de dinheiro, que os netos tomam, etc, ou fica sem nada. Ou seja, tudo isso é preciso que... O idoso, às vezes, é refém na própria casa. É, dentro de casa. É preciso escarecer as pessoas. E nós estamos, por exemplo, junto com as pastorais dos idosos, das igrejas, que vão estar lá também presentes, as pastorais sociais, para que também comecem a se conscienciar dentro de casa, onde eles estiverem, procurando explicar isso para as famílias, né? Ou seja, para poder atender essa demanda que ele precisa de ser respeitado dentro de casa. Sem contar... Por isso que é uma questão de educação. Um país que não trata bem o seu idoso, paciência, né? Que é o caso brasileiro. Que a gente tem aí no mundo exemplos notórios de países onde o idoso é tratado porque ele já viveu, ele ofereceu toda a sua vitalidade para a construção daquela nação. O Brasil não vê assim. Não, eu queria ver isso. Na Suécia, por exemplo. Na Suécia, é um exemplo maior do tratamento do respeito com o idoso. A rainha, que inclusive é brasileira, né? Ela vai fazer ofícios voluntários junto àquelas organizações e que dão tudo que for possível ao idoso. Ela fica trabalhando lá junto com todos aqueles voluntários e procurando atender a demanda de todos eles, inclusive procurando ver o que eles... Para eles não serem um fardo para a sociedade. Se ocuparem e até ganharem dinheiro, se for possível. Aqui tem uma experiência muito interessante. Eu já fiz programa aqui com a Universidade Sem Fronteiras, né? Da professora... É... A professora que é até esposa do Dr. Tungurão. É um trabalho muito interessante porque a Universidade que dá cursos muito interessantes para as pessoas idosas, né? Descobre-se na Universidade... É, do Dr. Tungurão, é psiquiatra. Ele faz o trabalho com a esposa. É, é a esposa dele. A Universidade Sem Fronteiras. E lá, eu já fiz uma entrevista aqui sobre isso, descobriu-se até uma vocação de literatura. Alguém que se descobriu escritor na nova idade. Escreveu um livro. Olha que coisa interessante. É maravilhosa a Universidade Sem Fronteiras, mas nem todo mundo tem acesso. É verdade. Que é particular. É particular. É uma universidade particular porque tem uma taxa. É. Para cuchiar os professores. Então, é nessa... A Zilma. A professora Zilma. A professora Zilma Cavalcante. A professora Zilma Cavalcante. A esposa do Dr. Mourão. É, a professora universitária. Então, é nesse patamar que nós vamos trabalhar no Congresso. Ou seja, nós não estamos atentos somente à população carente. Nós estamos atentos à população idosa brasileira. Em todos os níveis que foram possíveis. E vem gente do Brasil todo? Sim. Estamos esperando gente do Brasil inteiro, né? Ou seja, trazendo as suas experiências. E aqui vai aprender a levar experiências encontradas aqui, né? Dentro desses três dias. Eu gostei muito, foi do temário. Como é que está sendo aí o trabalho na organização, Mário do Cá? Você é coordenadora, não é? A adjunta do Congresso, não é? O Correre é muito grande. São muito poucos voluntários. É, né? Dá trabalho. É, porque é muita coisa para resolver. Está no site também? Sim, está nas redes sociais, né? Muito bem. Bom, eu vi aqui uma palestra que eu achei muito interessante. Quais as estratégias de marketing para lidar com os seus países, mais velhos do mundo? É, isso aí vai ser pelo Ronaldo Pinheiro, que é o presidente nacional da Confederação dos Quermos de Direitos de Logistas, né? O futuro da população idosa no Brasil. Se a gente não alterar o presente, vai ser um futuro muito preocupante. Pois é. Os idosos. Já está sendo em muitos casos, né? Isso aí entra muito na questão do consumo, por exemplo, né? Muitas pessoas estão menosprezando a questão do idoso. O idoso que pode pagar, o idoso que tem condição, né? Não oferece produtos que eles gostem, ou seja, porque menosprezam que eles têm um gosto. Isso. E vai ter que haver isso. Um segmento de mercado... O mercado vai ter que olhar nisso com mais cuidado. Com mais cuidado. E, inclusive, para quem se aventurar, ou digo, aventurar pela forma, quem investir nisso, vai ter, pelas condições, conhecimento estatístico que nós temos, se sair muito bem. Então, vamos levar também para as pessoas para ver que isso é uma forma também, dentro do Congresso, de saber que existe esse espaço no Brasil inteiro para se investir em novas formas de atender ao idoso. Muito bem. E vai ter a entrega do Troféu Rosa de Ouro? Que troféu é esse? O Troféu Rosa de Ouro, ele foi criado por uma... Por um projeto nosso, do FECAPS, que para atender as mulheres que estão com necessidade de autoestima, o amor próprio lá embaixo, problemas com mais... Até o idoso é uma fase difícil, porque muitas vezes o idoso pede seu ente querido, seu companheiro ou sua companheira da vida, os filhos geralmente casam e vão ter sua vida, sua casa, seu espaço. Claro que nos finais de semana, não é? Vai ver os netos, é muito legal, eu vejo muito, quer dizer, as pessoas saíram para almoçar, levando o pai, a mãe, os netos, etc, etc. Mas não é mais aquela conversa de olho, porque o filho vai ter sua vida, não é mais educado? E aí, quando você perde o companheiro da vida toda, bate uma solidão, o negócio está aí. E a mãe não tem que ser enfrentado. A senhora vai ter que conviver com essa perda, não é? Eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu não tenho esse, digamos assim, essa tristeza, sei lá, porque eu me engajei muito, eu trabalho... Você era viúva? Sou viúva. E a senhora superou isso com esse... Com o xalom, com esse... A senhora ressignificou, não é? Nesse trabalho... Minha vida era muito corrida, meus filhos é que reclamam. Mas não é isso, Onás, é uma questão que precisa também ser trabalhada e ser discutida. E eu acho que o trabalho de vocês cumpre esse papel. Eu convido tanta amiga minha para se engajar, porque as pessoas se aposentam e ficam, querem logo assim, um conforto, uma mordomia e tudo. Esquecem e depois caem naquele tédio, não é? Ao passo, quando você começa a se doar... Devolver um pouco, não é? Aí você se renova. Muito bem. O encerramento vai ser com a missa em ação de graça no domingo, 10 da manhã, na Catedral Metropolitana. E a missa que vai ser celebrada por Dom Antônio Tosi, que é o arcebispo metropolitano em Fortaleza. Um pouco antes tem visita às instituições para idosos em Fortaleza. As pessoas que vêm de fora vão conhecer o trabalho que é feito em Fortaleza. É, essas instituições e coisas. Vocês têm um trabalho lá na FECAPS de alguma... Aquele sopão que é distribuído não é de vocês, não, é? Não, o nosso é o lanche... Lá em você, não é no meu lado. O nosso é o lanche, uma cesta básica... Tem uma organização, eu acho que não sei se é a Caritas, que faz a distribuição de uma sopa no centro da cidade. Tem algumas instituições também. Até a comunidade Renovação Carismática faz uma distribuição. Tem, tem alguma... Porque a minha irmã é da Renovação Carismática e eles têm um trabalho nesse sentido no centro da cidade, para aquelas pessoas que estão aqui no final do dia não ter o que comer. O propósito do FECAPS é este. Nós não queremos que ele vá para as ruas, nós queremos tirar ele das ruas para ele ter uma dignidade de ir para casa. Inclusive, nós, em tempos melhores, aqueles que eram medígros de rua, que não tinham onde morar, a gente construía as casas para eles, convidava uma família para ficar com eles. Então, hoje, as condições financeiras, elas não estão aptas para fazer. Mas o nosso trabalho maior é trazer, resgatá-lo para a vida. Ou seja, não ir para as ruas pedir mais, mas que ele tenha dignidade de receber, ter a cesta básica, ter a comida dele, quem não é aposentado. A gente trabalha, luta para aposentar de acordo com a condição dele. Tem gente que não tem documento de nada. Enfim. Vocês fazem todo esse trabalho. Tudo está feito. Tem que recuperar o que trabalhou. A dignidade do homem, do ser humano, sem a equidade esteja. Está certo? Então, nós temos gente lá de 65 a 94 anos. Que legal. E tudo no voluntariado. Tudo sob a providência divina. Não tem nenhum tipo de... De assistência. De governo, de... Nem remuneração. Nada. Nem intuito político, partidário, nada. Não tem governo, nada, nada. Tudo é pelo voluntariado. O braço forte é o doutor ainda. Divina providência que a gente faz isso. Inclusive, o Congresso, a gente não tem... Não estão no caixa. É tudo feito pela questão da gente se junta, pede, olha como é que é. Tudo feito dessa forma assim. E tudo dá certo. E está dando certo. Porque é uma obra abençoada. Agora, eu quero falar só um pouquinho. Pois não. Com relação ao morador de rua, o xalão, nós temos um albergue que abriga moradores de rua. Ah, e tem o xalão? Tem o xalão. Tem o albergue, ele fica ali atrás do colégio Cearense. Agora, eles não moram. Eles vêm à noite, tomam banho, jantam e recebem oração, dormem. Pela manhã, tomam café e vão para a rua. Já resgatou muita gente. Já resgatou muita gente. Porque, às vezes, ele repensa, né? Porque muitos estão na rua, às vezes... Muitos querem até ficar na rua. Mas isso tem que ser feito um trabalho para que eles repensem, né? Essa situação de rua é uma situação de violência, né? É muito complicado. Tem uns que têm... Até famílias, tem lares. Mas houve uma apartação, alguma questão que precisa ser trabalhada, né? Em relação a isso. Tem casos. Eu já vi casos que... Pessoas jovens que teve um desgosto, vamos dizer, na terra dele, veio embora para cá e ficou mendigando, ficou na rua. Essa foi resgatada. Desgatada hoje, o rapaz já se formou e, enfim, não trabalhou. Quer dizer que o charlon fica ali, atrás do antigo albergue. O albergue fica na... Aquela rua que passa lá do Detran. Aquela rua que passa lá do Detran é a Conselheira de Tristão. Conselheira de Tristão. Logo perto ali do colégio de Alrense. Muito bem. Nós teremos também a palestra do presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Que o Assis vai estar para a parte psicológica com relação ao idoso. Nós vamos ter... A palestra do Otubo Rosa, né? Ele vai dar a chamada geral, porque no dia primeiro já começa o Otubo Rosa. Isso. Ele é presidente do GEO. É a prevenção do câncer de mama. É, ele sai do câncer de mama, né? Mas eu estou falando também da parte psicológica, né? Nós vamos ter palestra que não está aí concluída, mas todos os debates, né? Inclusive, no sábado pela manhã. Por exemplo, a cirurgia coclear, né? Que é uma qualidade de vida para o idoso, para conhecer o que é isso, né? As nutricionistas. Qual a alimentação ideal, adequada, com preço melhor, mas que atenda a necessidade. Tudo isso para explicar. Eu acho que a população em si, independente se seja idoso ou não. Porque, na verdade, o Congresso não é só para idosos. Ele está chamando a população, está chamando a sociedade para discutir. É aberto. É gratuito. Ninguém paga nada. Não paga nada. Entendeu? Pode se inscrever pelo site, pelo link, né? E pode ir na hora, entrar, não tem... Eu coloco lá, fora o Congresso Brasileiro da população idosa, parece o link. Pessoas e instituições voltadas para o idoso. Para o idoso. É grandioso e abençoado, né? E lembrando que o dia do idoso é exatamente domingo agora, 1º de outubro. E esse trabalho... E é o primeiro, né? É o dia nacional e o dia internacional da pessoa idosa. Pessoa idosa. É internacional. E é o primeiro de muitos. De muitos. De certeza. Nós estamos trabalhando nisso. Até chegar o ano 2025 ou do ano 2030. Para ver como é que vai ficar. Pois é. Aí a gente... Eu vou me encontrar com você, Nazimar, para a gente dizer assim. Aquela nossa conversa, o que é que nós... O que é que o Brasil se preparou para isso? Porque esse é o medo. Porque eu faço programa aqui todo dia e vez por outra a gente vem discutindo essa... Nós somos idosos também. E essa preocupação, ela existe inclusive nas esferas de governo. É preciso que a gente comece a operar, né? É o último debate do... Propriamente vai ser do Sabatádio, é sobre isso, né? Ou seja, o final, quase chegando ao final, para debater o que é que nós temos, o que que existe aí para nos oferecer no momento, como vai ser o futuro do Brasil, dessa população nos próximos 30 anos. Como é que vai ser? O que está sendo feito, né? Está sendo feito. Tem até um debate aqui sobre o projeto Bombeiros, Saúde e Sociedade. Esse projeto é pioneiro aqui no Brasil, nasceu aqui no Ceará, viu? O Ceará tem muita coisa boa, viu? Muita coisa com relação ao... O xalão. Muita coisa maravilhosa que o Ceará dá ao mundo. Nasce daqui, vai embora para o Brasil inteiro. Então os bombeiros, são 473 unidades no Ceará, que todos os dias fazem aqueles exercícios para dar para as praças, muito interessante. É uma experiência muito bonita para os idosos. É ser de um da manhã, os idosos, até jovens, nessas praças, nesses equipamentos públicos que foram reformados e está lá sempre o instrutor dos bombeiros. Nas cidades do interior, tem muitas cidades do interior com isso. Muito bom. E tem até aquele Taishugan, em algumas regiões, na Beiramá, que é voltado para idoso, que é aquela meditação oriental, os chineses fazem muito de manhã, porque a população chinesa e japonesa, os orientais, eles vivem muito, né? Isso. Então eles têm muito esse trabalho da questão da mente, de mentalizar, e o Taishugan é uma cultura milenar da China. E aqui tem algumas experiências de Taishugan para idosos, inclusive na Beiramá tem, é belíssimo, eles ficam lá, é uma coisa que dá uma renovada no processo de ter uma vida saudável, etc. Muito bom. Eu queria agradecer, Nazimar Avelino Eugênio, Nazimar Eugênio, que é o presidente nacional do FECAPS, advogado, psicólogo, e é o comandante desse congresso maravilhoso, desse fórum da pessoa idosa, advogado, também psicólogo. E a Maria do Carmo, Gadeira Duarte, Maria do Carmo, que é essa voluntária extraordinária do FECAPS, que também atua na comunidade católica Shalom. Obrigado. Obrigado. E Deus abençoe você. Com certeza, uma obra abençoada. E Deus e Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Pé de Socorro, Nossa Senhora de Fátima. Também, ela sempre está junto. É sempre muito bom. Eu gostaria de agradecer aqui para todos vocês, né, essa acolhida para nós. Obrigado, eu que agradeço. E eu espero que continue essa ajuda para a gente. Com certeza. Nós vivemos de ajuda, né? Isso. O programa questão de gestão, faz sempre questão de estar presente e de abrir aqui os nossos estúdios para que a gente possa conversar com uma situação interessante. Despertar nas pessoas que nos ouviram aqui pela rádio, que nos viram pela televisão. Posturas. A mudança de postura, isso aqui é importante, cada um. É isso, Maria do Carmo. Com certeza. A redescoberta. Obrigado. Muito grato, eu queria, inclusive, chamar a população, os jovens universitários, que está sendo um grande movimento entre eles, que venham para o Congresso conhecer aquilo que é necessário para a nossa sociedade, porque eles também serão um dia uma pessoa idosa, se chegar lá. Se Deus quiser, né? Se chegar lá, né? Então, venham conhecer, venham participar desse trabalho bonito que estamos, que iremos fazer nesse final de mês. Obrigado por terem vindo. Muito bom tê-los hoje aqui no programa questão de ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau.